Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de desapego, um vídeo de sorteio, né? Esse mês vai ser um sorteio de uns produtos bem legais, né? E é isso, espero que vocês gostem, já dá um like, se inscreva no meu canal para participar desse sorteio e dos demais, né? Já vou adiantando, né? Você tem que estar inscrito aqui para você participar do meu sorteio. Sempre eu faço desapego aqui, meninas, se vocês não ganharem dessa vez, tem outras oportunidades. Eu acho que esse é o meu terceiro ou quarto desapego, não me lembro, mas desde o começo do canal eu faço desapego. Porque é uma maneira de eu presentear vocês, é uma maneira de eu me interagir com vocês. E a maioria dos canais que estão aqui são canais que eu me identifico, são canais que eu gosto muito. Infelizmente eu não posso estar visitando todos, assim sempre. Tenho muitas meninas que às vezes minha inscrição cai e eu não tenho elas aqui às vezes nos últimos vídeos com os comentários. Geralmente eu vou visitar os canais dos comentários. Eu vou visitando, visitando, até eu conseguir visitar todas as pessoas que comentam o meu canal. Gente, comente aqui no vídeo que eu vou visitar, irei visitar o canal de vocês com muito prazer, com muita alegria, né? Para participar desse sorteio você tem que estar inscrito aqui e tem que querer o mimo, é isso. Se você já tem esse mimo, passa a ver, gente. Vamos ser solidária nessas horas que eu sei que muitas meninas aqui inscritas são bem solidárias nessas horas. Elas só comentam e já passa a ver. Então se você quer participar, comenta e comenta aqui, quero participar do sorteio. E é isso. Então você automaticamente já vai estar participando do sorteio. E vão lá no meu blog. São três coisas que vocês têm que fazer, meninas. E eu já vou falar aqui, adiantar para vocês já fazerem, né? Para poder não perder esse sorteio. Esse desapego do mês de fevereiro e de março. Eu só não sei quando eu vou estar sorteando, quando eu vou estar enviando. Porque eu quero que esse vídeo aqui atinja 5 mil visualizações. É uma meta que eu tenho, né, gente? Então vamos assistir, né, o vídeo, vamos comentar, vamos comentar os demais vídeos, né, gente? E vamos lá, o que você precisa fazer para estar participando desse sorteio, participando desse desapego. Então, menina, a primeira coisa que você tem que estar é estar inscrito aqui no meu canal e deixar um comentário aqui nesse vídeo. Quero participar, que eu sei que você gostaria de participar. E já deixa seu like e vão lá no meu blog e comentem neste post, no post do desapego. E podem comentar em vários posts. Quanto mais vocês participarem comigo, com meu canal, com meu blog, mais serão as suas chances de estar ganhando. Mas a mais simpática, a mais comentar, ela já vai ganhar, gente. E se um lá tiver 10 comentários e dela tiver 11, é ela que vai ganhar esse meu mimo. É o mimozinho, né, gente? Então, você que mais comentar nos meus vídeos, mais comentar nos posts do meu blog, eu vou deixar aqui linkado embaixo. Já pode estar indo lá, já comentem aqui nesse vídeo e já dá um like e se inscreva que você não é inscrito. Gente, ó, vai estar valendo para todas as meninas que chegarem agora, para as meninas que já são minhas amigas há muito tempo, para as meninas que já comem. Então, meninas, para a minha seguidora mais simpática, mais carinhosa, que mais assistiram meus vídeos, mais linkarem, assistirem o vídeo inteiro, sem pular os anúncios. E mais comentarem nos meus posts lá no meu blog, né? E vocês podem estar acompanhando comigo para ver quem que vai ser a ganhadora também. A seguidora e a inscrita, né, daqui do canal, a leitora, a seguidora mais simpática, que mais acompanhar e mais comentar, já vai estar ganhando esse mimo. Gente, é simples, mas é somente um mimo, né, por divulgar, por estar, né, aqui, já vai ganhar esses passarinhos. Teve uma amiga minha que pediu esse mimo para mim. Então, amiga, então vai lá, comente mais do que todo mundo, assista os vídeos que você não assistiu ainda. Eu sei que é cansativo, mas se você quer ganhar, então vamos lá. Vamos, né, assistir. Você já vai ganhar e também, fora a amiga simpática, também irá participar do meu sorteio, que eu vou estar sorteando essa linda maleta. Eu vou mostrar para vocês agora o que você tem que fazer para ganhar essa linda maleta. Também, gente, comentar aqui nesse vídeo, ir lá no meu blog, participar do meu blog também e deixar lá os seus comentários, porque você merece ganhar no post desse, do post do sorteio. E é isso, falar que você quer participar e fazer o comentário do post. E você vai estar ganhando, ganhando não, né, vai estar participando do sorteio dessa linda maleta. Gente, e aqui nesse vídeo, vocês comentem e eu vou estar passando um número para vocês. Então, vocês que comentarem aqui no meu canal, né, desse vídeo, linkarem, né, gostei, eu vou estar passando um número para vocês. E você vai ganhar essa linda maleta. Por que eu vou estar fazendo assim? Por que você está fazendo assim, Rosa, esse mês, esse desapego? Porque, gente, como é um mimo bem legal, para mim, ao meu ver, é um mimo bem legal. E eu vou ficar com o coração na mão na hora de escolher a pessoa. Então, todas as pessoas que vão estar participando vão estar inscritas, né. Se a pessoa não for inscrita, ela não vai, eu não vou estar enviando para ela, eu vou passar a vez e vou sortear de novo. Então, todos vocês que comentarem aqui participando, eu vou enviar um número para vocês. E vocês guardem esse número com muito carinho. Porque eu vou, acho que eu creio, tomara a Deus que não, não demora muito, não demore para atingir 5 mil visualizações, né. Porque eu vou esperar esse vídeo completar 5 mil visualizações para mim poder estar só. Se a pessoa não me responder dentro de 24 horas, eu vou fazer o outro sorteio, né, meninas. Com os mesmos números que eu vou estar fornecendo para vocês. Então, são as regras simples, como todos os sorteios. Só que é um desapego, gente. Não vai ter o nome de sorteio, porque não pode fazer sorteio, né. Só que eu vou escolher essa vez, entenda bem, essa vez, somente essa vez vai ser assim. Porque na hora de eu escolher a pessoa, são todas merecedoras. Eu gostaria, na hora sim, eu quero mandar para todos. Eu não consigo, gente. Por isso que eu vou estar mandando um número para a minha consciência, para mim, eu vou me sentir melhor. Eu não vou ficar com o coração da mão, gente. Vai ser um sorteio, mais ou menos um sorteio mesmo. Eu vou pôr naquele sorteio, pelo número que eu vou passar para vocês. Então, todas as meninas que estão inscritas aqui no meu canal, for lá no blog, deixar o comentário no post, irão participar. E deixar o like nesse vídeo. Tudo bem? Entendido? E a pessoa que fizer confusão, automaticamente, ela não irá participar dos demais sorteios. Entenderam, gente? E nada mais justo para as meninas que estão se esforçando, né? Então, será o brinde para a amiga mais simpática. Que ela irá estar levando esses dois patinhos, né? Desses dois passarinhos nas caixinhas. Novinho, gente. Eu comprei mesmo para sortear para vocês. Eu comprei dois, um para mim, um para vocês. Essa linda maleta. Eu irei estar enviando para vocês, gente. Ela é completíssima. Ela é importada. Quem assistiu o meu último vídeo de comprinha dos Estados Unidos, essa maleta veio junto naquela caixa. Olha só. Ela já está com a etiqueta. Eu nem usei, gente. Olha só. Ela é super completa. Gente, vai valer para todas vocês que estão chegando agora, que já estão aqui há muito tempo. Só está inscrito aqui. Deixar seu comentário. E sai, gente. Depois que acabar essas paletinhas, paleta de sombras com vários pigmentos. Ela é bem linda mesmo, meninas. Olha só. Ela fica como um suporte para guardar maquiagem, gente. Como uma maleta mesmo, ó. Tem um espelhinho. Um espelhinho bem... Então, gente, já se inscrevam aqui no canal. Já deixem seus comentários. Vão lá no meu blog. E deixem o comentário lá no post. E é isso. Quando esse vídeo atingir 5 mil visualizações, eu irei estar sorteando. Irei estar aqui apresentando a ganhadora para vocês. É isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. E já deixem o comentário aqui para vocês receberem o número do sorteio. O número para vocês estar participando. O número da sorte, né, gente?